A gente aqui vai valorizar a queixa do paciente. Muitas vezes o paciente não é valorizado na sua queixa. E aqui a gente não deixa de valorizar essa queixa, seja ela qual for, seja até uma dor de dente. Na nossa clínica a gente trata dor neuropática, dor pélvica, trigêmeos, a gente trata a dor muscula esquelética, muito vai também da ortopedia. Então nós temos uma gama de atuação, inclusive a parte psicológica também, porque a mente tem que estar muito bem preparada. Então a gente faz técnicas com o paciente para que ele possa modificar o seu modo de pensar e pensar de uma maneira positiva. Outras coisas também são a parte da nutrição. O paciente tendo uma boa nutrição, a gente orienta, a gente tem a parte da nutrição aqui na clínica também. E tudo isso é o conjunto, é o que faz a clínica da dor evoluir. E a gente está aguardando que você venha.